Música Estamos aqui com a Thais, a primeira princesa da Boitavana de 2012. Você poderia dar algumas dicas sobre sua experiência para as pré-candidatas da Boitavana de 2013? Então, as meninas que querem participar, os meninos, eu acho que as três coisas principais é você ter elegância, você ter beleza e simpatia. Porque nas noites você vai ter que ser simpático com todo mundo, tirar foto, você vai conhecer os cantores e na pré-seletiva vai com uma roupa que deixa o seu corpo bonito, que você se sinta bem. Na hora de desfilar vai ter jurados, vai ter todo mundo, então você tem que dar o seu melhor, ser simpática, conversar com todo mundo. É uma experiência muito boa, vocês vão gostar. Música O seu evento precisa virar notícia. A TV Boituva faz isso pra você. Uma linguagem moderna e objetiva. A sua mensagem sem fronteiras. TV Boituva, conecta você. Música